Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é manejo da hipertrigliceridemia. Sete dicas que você deve saber. Pessoal, a atual diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia define hipertrigliceridemia como triglicérides acima de 150 se coletados em jejum ou acima de 175 quando coletados fora de jejum. E quando eu vou estudar esse assunto, uma coisa que eu percebo é que falta consenso, principalmente sobre quando tratar esses pacientes, do real benefício do tratamento farmacológico. E se não tem consenso, se há divergência, mais um motivo para a gente estar aqui falando sobre esse tema. Luciano, fala aí para o pessoal. Ao final desse podcast, três coisas que eles terão aprendido. Ele vai ter que aprender principalmente isso, né? Identificar a hipertrigliceridemia, saber como você vai classificar a primária e secundária, qual é a causa daquilo ali, e a tratar, indicar corretamente o tratamento da hipertrigliceridemia. Perfeito. Vamos começar falando sobre causas, certo? Quais são as principais causas de hipertrigliceridemia, Eric? Então, a gente tem que dividir essa hipertrigliceridemia entre primária e secundária. Primária, geralmente, tem um componente genético, você vai ter ali mais familiares acometidos. E é mais raro, o mais comum mesmo, a gente ter uma causa secundária por trás. Então, ou algum fator ambiental, ou algum medicamento, ou alguma doença que esteja levando à hipertrigliceridemia, e que uma vez resolvida, vai também resolver a hipertrigliceridemia. Hoje em dia, o carro-chefe é obesidade, síndrome metabólica, diabetes. Então, não é à toa também que a prevalência de hipertrigliceridemia vem aumentando, porque a prevalência de obesidade, de metabólico e diabetes vem aumentando. Então, são casos secundários importantes que a gente tem que ter em mente, e que a gente tem que ter alguma abordagem sobre a perda de peso, sobre o controle do diabetes, para resolver essa hipertriga. Mas não é só isso, a gente tem também o etilismo, como uma causa muito importante. Então, acho que todo mundo já deve ter pegado algum paciente que tem uma ingestão excessiva de álcool e que está com hipertrigliceridemia, e aí você sabe que tem que tirar o álcool para poder resolver essa condição do paciente. Algumas doenças, como doença hepática colestática, hipotiroidismo, embora esses dois exemplos que eu tenha dado sejam um caos e mais hipercolesterolemia do que hipertrigliceridemia, mas pode também elevar os níveis de triglicerídeos. Só que geralmente vai vir associado uma hipercolesterolemia também. Seria uma dislipidemia mista. Seria uma dislipidemia mista, exatamente. Não esquecendo de medicamentos que também são causa secundária importante de hipertria. É, e tem vários medicamentos, alguns bastante usados, alguns antipertensivos, como hidroclorotiazida, por exemplo, podem aumentar, mas estrógeno por via oral, seja em um anticoncepcional, seja em uma terapia ronalda da menopausa, se tem essa primeira passagem hepática, pode aumentar a síntese, a lei de lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Gliccorticoide, como sempre, o que é que o gliccorticoide não causa. Ele sempre vai estar ali no meio como droga causadora de alguma coisa. Inibidores de protease, a gente vê isso nos pacientes com infecção pelo HIV. A própria infecção pelo HIV, a gente, sabendo que isso aumenta o risco de doença metabólica, e aí o inibidor da protease chegando para complicar mais ainda e gerando hipertrigliceridemia nesses pacientes. Tamoxifendo também é uma causa de elevação. E outra classe que está sempre complicando a vida da gente da endocrinologia são os antipsicóticos atípicos. Sim, também. A gente está associado com diabetes, hiperprolactinemia, e agora também hipertrigliceridemia. Isso. E é importante, diante de uma hipertri, a gente buscar uma causa secundária. A hipertri primária, isso vai ser quase um diagnóstico de exclusão. Aquele paciente que não tem nenhuma causa secundária identificada e que você tem outros familiares também acometidos. Eu li recentemente 5% dos casos como hipertri de causa genética, de causa primária. Então o foco vai estar mesmo ali na causa secundária. Perfeito. Sempre afastar essas causas antes de sair tratado. Certo. Se a gente está falando de hipertrigliceridemia, é porque isso preocupa de alguma maneira. Quais são os riscos, Luciano, associados à elevação dos triglicerídeos? O principal risco é excesso de aperreio por exame errado. É, boa, boa. Gostei. Gostei. Esse é o principal risco do hipertri. Porque você vai ver muita gente chegando no consultório, na sua rotina do dia a dia, porque apareceu ali um triglicerídeo de 200, um triglicerídeo de 190, e a pessoa muito preocupada porque aquele exame está fora do normal. E às vezes já tratando, né? Pois é. Com medicamento, tratando com medicamento. Às vezes até associando com estatina, que a gente sabe que aumenta o risco de ter efeito colateral. E isso equivocadamente, você acaba atrapalhando até o tratamento da dislipidemia que o paciente teria originalmente. Então, assim, o principal risco relacionado ao triglicerídeo é a história da pancreatite. Esse é o bem estabelecido na literatura. Mas você precisaria de níveis de triglicerídeos muito elevados. Geralmente acima de 880, acima de 1.000, acima de 500, dependendo da referência que você for ler. Então, esses níveis de triglicerídeos muito elevados estão relacionados a um risco aumentado de pancreatite. A parte de risco cardiovascular, que é o que a gente se preocupa na dislipidemia, o triglicerídeo vai atuar mais como um marcador ali. Você dizer, ó, o paciente tem hipercolesterolemia, e aí a gente, leia-se, hipercolesterolemia, aumento de LDL, né? Você tem ali as custas principalmente de LDL e se tratou, botou estatina, melhorou, o paciente está quase dentro da meta, mas ele segue com triglicerídeo elevado. Então, ali ele vai funcionar como um marcador de risco cardiovascular, mas não propriamente como um alvo, né? O maior dos estudos não vê benefício em tratar o triglicerídeo para reduzir o risco de doença cardiovascular, de evento, né? Perfeito. Então, o maior foco vai ser redução de pancreatite. Isso. E também lembrando que é como o Luciano disse, quando os níveis estão muito altos. Pancreatite, mesmo, risco, a gente até vai dizer que tem um risco iminente, é que o paciente com triglicerídeo é acima de 2.000. Mas, claro, que o paciente que já tem aí, por isso que varia muito de acordo com a sociedade, né? Alguns dizem, ah, acima de 1.000, outros. Não, acima de 500 já tem risco, né? Claro que ali é um paciente para a gente já chamar atenção, mas não quer dizer que aquele paciente vá... Ah, não, esse paciente aquele vai fazer um pancreatite agora na minha frente. Então, quanto maior os níveis, maior o risco. Acima de 2.000 é aquele paciente que realmente, assim, para mim é um paciente que até tem que ser internado, para você até investigar melhor a causa e evitar o... É, já que a gente está falando de risco, vale até a pena comentar a classificação de gravidade da hipertrigliceridemia de acordo com os seus níveis. A diretriz da cardiologia atual recomenda que aí abaixo de 150 seriam níveis normais, né? 150 a 200 triglicerídeos limítrofes, 200 a 499 elevados e acima de 500 muito elevados. Tem outras diretrizes que colocam acima de 880, como sendo muito elevados, né? Uma hipertrigliceridemia grave, que aí é quando está principalmente associada a esse risco de pancreatite. É raro a gente ter uma pancreatite por hipertri com triglicerídeos abaixo de 1.000. É, porque aí isso aí, para a gente ter uma noção, assim, ter uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, você tem sempre que levar em consideração que a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas, de uma forma geral, ela vai ter alguma forma, alguma causa ali que está potencializando esse nível de triglicerídeo. Então, por exemplo, se você pegar a diretriz de diabetes, ele corta em 880, a diretriz de cardiologia corta em 500. Por quê? O diabetes, por si só, já é uma causa de aumento de triglicerídeo. Então, um triglicerídeo de 880 no diabético, vamos dizer assim, ele é menos alto do que um triglicerídeo de 550 em um não diabético. Porque está ali, tem uma diferença só pelo fato de ser diabético, porque o diabético estaria associado ao aumento de triglicerídeo. Então, são aqueles pontos de corte onde, na literatura, se observa um risco para pancreatite. A ideia é essa, né? Não é o número, é igual ao LDL. A gente não quer o número de LDL, a gente quer diminuir o risco cardiovascular, igual a osteoporose. A gente não quer a densitometria, a gente quer diminuir o risco de fratura. Então, assim, é o objetivo do tratamento. Isso. Ok. Vamos imaginar uma situação agora, certo? Homem, 45 anos, triglicerídeos, 450. Viu para a consulta, a gente fez lá a avaliação, ele de fato tem um síndrome metabólico. E antes de entrar na decisão sobre iniciar ou não terapia farmacológica, uma coisa que nós três vamos concordar é que ele tem que iniciar um tratamento não farmacológico. Com certeza. Qual é o tratamento não farmacológico da hipertrigliceridemia? A gente pode resumir como mudança do estilo de vida, né? Então, o que a gente tinha falado logo no início do podcast? Das causas secundárias aí com obesidade metabólica sendo carro-chefe. Então, óbvio que mudar o estilo de vida vai ser algo fundamental para controlar esses níveis de triglicerídeos. Então, atividade física, obviamente, restrição calórica, principalmente com redução de carboidratos. A gente também orienta a redução de gorduras, mas quando os níveis de triglicerídeos estão muito altos, então, aí acima de 880, aí a gente pensar também em associar essa restrição de carboidratos e restrição também de gordura. Se o paciente bebe, vai ter que fazer a restrição alcoólica, às vezes não é fácil, né? Nem sempre isso vai ser muito simples. Até não, mas eu só bebo no final de semana. Mas eu tô com triglicerídeo de mil, você vai ter que tirar aí, né? Mas, enfim, você tá falando 40 e 50. O ideal é ficar até algum tempo assim, abstinência. Isso, abstinência. Lembrar que, especificamente no álcool, o álcool, além de ser um fator para elevar triglicerídeo, é um fator de risco para criar tite, né? Exatamente. Você tá somando dois fatores aí, certo? Então, aí perder peso, né? E aí, se você perde aí 5, 10% de peso, você vai ter já um efeito positivo sobre a redução do triglicerídeo. Então, o alvo aí é perder peso. Você falou uma coisa importante, Eric. Quando a gente vai ver as causas secundárias de elevação do triglicerídeo, tá lá, consumo excessivo de carboidrato e bebida alcoólica. Então, a dieta, a mudança de estilo de vida vai entrar de cara. Restringir carboidrato e restringir álcool. E aí, se triglicerídeo muito elevado, a diretriz da SBD, como você falou, coloca ali a partir de 880, a partir de 1000, restringir também gordura. Isso. Para o paciente que você falou aí de 450, né? Era triglicerídeo. Isso seria atividade física, restrição de carboidrato, principalmente açúcar simples. E se bebe, né? A restrição de bebida alcoólica. Esse não tinha indicação de tratamento farmacológico. É, de jeito nenhum. Ah, não, mas é 400. Sim, calma. Esse você não vai fazer pancreatite. Então, de terapia não farmacológica, ele tem indicação, já orientamos como seria. Vamos falar agora de terapia farmacológica para esses pacientes que não têm diabetes. Então, quando eu vou recomendar terapia farmacológica para pacientes com hipertrigliceridemia que não são diabéticos. Depende, né? Se você for ler pela diretriz, a diretriz de cardiologia bota esse ponto de corte do 500, né? Acima de 500 você poderia indicar outras sociedades, como a gente já disse. Bota 880, essa sociedade bota 1.000. A gente tem que pensar assim, se é dosado em jejum, o paciente está com 500 e pouco, a lipemia pós-prandial, quando você se alimenta e ali vai ter alguma quantidade de gordura, essa absorção é um pouco mais tardia, é 4, 6 horas, a absorção, perdão, a resposta no sangue, no plasma, para você ver alguma coisa, porque vai vir via linfática. Então, assim, se está em jejum 500 e pouco, 6 horas depois de uma refeição, pode passar de mil, pode chegar num ponto onde você teria um risco de pancreatite, né? Tipo assim, não tem histórico nenhum de pancreatite, nunca teve quadro nenhum, não tem doença de viabilidade, não tem outros fatores de risco. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também. Se você for pegar a resposta de prova, limpa ali, acima de 500 para não diabético, na direita de cardiologia está colocada, né? Aí vai ter um ponto ali para você começar um tratamento. Lembrar que isso tem que ser repetido, ver que realmente é aquilo, você tem que ter tentado outras coisas para ver que ele continua naquele nível, né? Tentado dieta, tentado atividade física e corrigido causas secundárias. O paciente, sei lá, tem diabetes, está com diabetes compensado. Você compensa o diabetes, ele continua acima de 500? Compensei o diabetes, ele já caiu? Lembrar que a insulina, né? Ela é um dos principais ativadores da lipase lipoproteica, que é a enzima que reduz o nível de triglicerídeo, né? Que joga ele para a questão de armazenamento, né? Nos tecidos, né? Adiposo, principalmente. Então, se você tem um efeito, a insulina está funcionando direitinho, está tudo certinho, teoricamente, esse triglicerídeo vai cair. Então, você tem que ter tratado isso para poder considerar que ele realmente tem uma hipertroliceridemia persistente. Então, eu acho que o limite mais aceito diante dessa controvérsia seria o de 500, mas, claro, individualizando, né? Isso, isso. Mas eu ficaria 500 para o pessoal que está acompanhando. Nem todo paciente chega para mim, ah, está ali, sei lá, 600 de triglicerídeo. Eu sei que aquele paciente ali, né, dificilmente vai fazer uma pancreatite. E se é um paciente que eu vejo que está motivado, já está iniciando ali, já chegou para mim, já falou, não, já iniciei atividade física, já me matriculei na academia. É um paciente que dá para você esperar, você não obrigar, ah, meu Deus, não, tenho que fazer agora no febrato de cara. Tudo depende muito do nível. Agora, se você chegar um paciente para mim com 1.200, 1.000, ou quanto mais perto de 1.000, maior a chance dele sair com o febrato prescrito. Lembrar uma dica interessante é olhar o HDL sempre nesses pacientes também, né? Porque, assim, quando você tem essa hipertroliceridemia metabólica, geralmente você tem hipertria e HDL baixo, né? Você tem a casadinha, que é da resistência insulina, que o HDL vai cair e o triglicerídeo vai ficar alto. Se você pega um paciente com triglicerídeo, 600, 700, o HDL 60, então aí já chama um pouco a atenção, talvez ele tenha alguma coisa de hipertria primária mesmo, porque não tem uma condição, assim, metabólica associada tão evidente, né? E aí já talvez já vale mais a pena você já iniciar mais proporcionalmente. É, é outro ponto. Ou então bebeu todas no dia anterior. É, tem isso também. Mas aí nunca dose triglicerídeo na segunda-feira, né? Tem a história da... Tem que pular aí. Quarta-feira é um bom dia ali, né? Certo. E aí uma preocupação que surge é a seguinte, tá? Nesse caso que eu exemplifiquei, do cara com triglicerídeos de 450, que começou lá a mudança de estilo de vida, conseguiu reduzir para 350. Então ele não tem indicação formal de fibrato, né? Minha preocupação, então, vai cair sobre colesterol, sobre risco cardiovascular, na realidade. E é um paciente que pode ser candidato a usar estatina se ele tiver risco cardiovascular alto, muito alto, certo? E aí lembrar que se ele for candidato a usar estatina, a estatina é tratamento para hipergliceridemia também. Não é obrigado a ter um fibrato, certo? Principalmente, por exemplo, se for um paciente que você classificar ali como alto, muito alto o risco cardiovascular, e aí você vai iniciar uma estatina de maior potência, como rosovastatina, por exemplo, o efeito dela também sobre o triglicerídeo é maior. Então você está tratando também a hipertria residual, nesses casos de alto risco cardiovascular, em que você indica a estatina para o tratamento da hipercolesterolemia. E ainda fica a historinha de que se ele tem um triglicerídeo acima de 200, teoricamente, você tem que considerar o colesterol não HDL, para indicar a estatina, por aí vai, porque a gente lembra que a maioria dos laboratórios, laboratórios, eles calculam o LDL, e para calcular o LDL, na fórmula entra o triglicerídeo, aquele triglicerídeo dividido por 5. Aí quando está acima de 200, a fórmula subestima o valor do LDL. Isso. E se você levar em conta só o LDL, você pode não indicar o tratamento. Aí você vai, não, vamos olhar o colesterol não HDL, que é você pegar o colesterol total, diminuir o resultado do HDL, e aí você vai ter o valor do não HDL. Se o não HDL estiver elevado, fora de meta, que seria aí, para a gente lembrar, 30 acima da meta do LDL, então se a meta do LDL for 130, a do não HDL passa a ser 160. Então pode ser que aquele paciente tenha essa indicação de estatina pela avaliação do não HDL, do colesterol não HDL. E aí a estatina vai ajudar a tratar a hipertria que esse paciente tem. Certo. Vamos trazer mais um pouco de controvérsia agora para a nossa discussão. Vamos falar do tratamento em pacientes com diabetes mellitus. Quando indicar a terapia farmacológica para um paciente com hipertrogliceridemia que é diabético? Uma coisa que já faz link com o que a gente estava falando da estatina, a maioria dos pacientes com diabetes vão estar usando estatina. E como a gente acabou de falar, a estatina pode ser o tratamento para aquela hipertrogliceridemia do paciente com diabetes. Então na maioria dos pacientes com diabetes, o tratamento farmacológico vai ser a estatina que eu estou indicando não pela hipertrogliceridemia, mas pelo LDL ou pelo colesterol não HDL. Então aí o objetivo é risco cardiovascular. Certo? Neste contexto, se o paciente já tiver com dose otimizada de estatina, tiver ali atingido o alvo do LDL e colesterol, mais os níveis de triglicerídeo ainda estiverem acima de 204 com o HDL abaixo de 34, algo bem assim, um ponto forte bem, difícil de memória, 204, 34, aí você poderia considerar associar fibrato, principalmente aí no caso fenofibrato, certo? Com o objetivo de talvez aí ter um efeito adicional na redução de risco cardiovascular. Porque da onde vem isso? Isso não é à toa. Eu ia perguntar isso agora. É uma análise de subgrupo do estudo do Acorde, que viu que nesses pacientes já otimizados com tratamento de estatina, parece ter havido um benefício quando se associou fenda ao fibrato. E lembrar que aí nesse braço do Acorde era um paciente de alto risco e muito alto risco cardiovascular. Era um subgrupo a lei de prevenção quase e prevenção secundária. Então não é assim, peguei qualquer paciente, comecei uma estatina a lei de hipotestria mediária. Vem que a gente está falando de pacientes com diabetes, minha gente. Geralmente é um paciente com maior risco cardiovascular. Porque se o pessoal for pesquisar agora no Google A Estudo do Acorde, vão ver lá que fenofibrato não fez diferença, não reduziu o desfecho. Então, pessoal, é um subgrupo ali com esse valor de triglicerídeo. Lembrar que pode ser o PD006, ainda foi um negócio fora da significância estatística, mas aquilo ali se for um subgrupo que talvez se beneficiasse, que é aquele, HDL baixo, triglicerídeo alto, aquele que a gente sempre diz. É por isso que não é também uma super recomendação. Se você for ver a diretriz da SBD, quando ele fala do tratamento de lipidemia, ele volta lá para você considerar, mas também não é obrigatório você fazer, não. Certo. Agora, tem aqueles casos de pacientes com hipertri e com diabetes em que você vai iniciar fibrato de cara? Tem. Você vai ter essa indicação quando os níveis forem acima de 880. É hipertri grave, né? Chegou para você. A taxa de 2880 é hipertri grave. Aí qual é o objetivo? O objetivo é redução do risco cardiovascular? Não. O objetivo é redução do risco pancreatite. Aí esse você começa fibrato de cara. Nesse caso, a SBD recomenda esse tratamento. Sim, recomenda. Recomenda que tem que usar. Para quem vai fazer prova do time, preste atenção nesse detalhe. E aí vai de novo aquela recomendação. O paciente tem diabetes, está compensado e está com trilicerídeo de mil. Então, assim, no dia que ele descompensar, vai embora, né? E aí não esquecer que dentro desse contexto de diabetes, também é tratamento da hipertrigliceridemia controlar o diabetes. Porque é uma causa secundária. Então, às vezes, um paciente está descompensado e precisa usar insulina. Quando você começa a insulina, você melhora a hipertri, até porque a insulina estimula a enzima que o Luciano citou, a lipasa lipoproteica, que quebra essas lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Então, você estimula a lipasa lipoproteica, quebra mais triglicerídeo dessas lipoproteínas, reduz o triglicerídeo cérego. Bom, vamos dar um exemplo, Eric. Vamos lá, homem, 60 anos, chega com glicado de 14%, glicemia de jejum, 350, triglicerídeos de mil. Nem olho para o triglicerídeo. Perfeito. Esse aí você vai compensar. Se você for insulina, esse paciente vai melhorar. Exato. Talvez esse paciente nem precise do fibrato mesmo. Não, vou dar um exemplo melhor ainda. Paciente com pancreatite aguda, internado no hospital, insulina entra no protocolo de tratamento de pancreatite aguda, né? Você pode fazer insulina regular com as aquelas... fazer resina de troca, né? Fazer com potássio junto, porque vai cair o potássio. Mas entra num protocolo de tratamento se você não estiver respondendo bem, né? A hidratação pode fazer insulina para melhorar o contexto da pancreatite, mesmo não diabético, né? Então, fica dentro desse cenário. Ainda falando da diretriz da SBD, para quem vai fazer prova, preste atenção, há uma recomendação também de que cedriglicerídeos entre 400 e 880 e não houve melhora com tratamento não farmacológico, pode ser considerado iniciar um fibrato associado à estatina para reduzir risco de pancreatite aguda. Isso. Que de repente, podem fazer aí uma brincadeira na prova, colocar que é para reduzir risco de evento cardiovascular, né? Mas aí o povo já está acostumado com o nível de evidência X de Xuxa, né? Tudo pode ser, já dizia, né? Pode, pode. Pode ser considerado. Tem uma grande chance de estar certo, né? Boa. Estamos falando muito... Fala alguma coisa, Eric? Não, não. Sobre fibrato, né? A fibrato, fibrato mais estatina. Quais são os fibratos disponíveis atualmente no mercado e quais são as doses recomendadas? A gente não precisa fazer ciência com fibrato. O povo, de vez em quando, aparece com todos os fibratos perdidos no mundo, né? Mas assim, a gente tem o fenofibrato com uma vantagem em relação aos outros por conta da questão do metabolismo e você usar em associação com estatina, que teria menos interação em relação à metabolização. Tem o ciprofibrato, que você tem um acesso grande. O ciprofibrato tem a vantagem de só ter uma dose, então ninguém vai ficar muito perdido na dose. Inclusive, até o fenofibrato não tem uma... Ah, eu uso 160, eu uso 200, eu uso 240. Não tem uma recomendação de dose, né? Assim, a gente vê que é diferente de estatina em relação à potência e dose, né? Às vezes é mais uma determinada marca que usa uma dose, outra marca usa outra dose. Se você usa uma dose mais baixa e acha que a dose mais alta pode ser que melhore, pode aumentar, mas não tem uma recomendação de dose inicial, né? Então, acho que fica muito fechado nesses dois. O acorde, por exemplo, foi 160 miligramas, né? Que mostrou benefício. Isso, e a dose mais baixa. Nesse mesmo cenário aí, né? Então, o fenofibrato, acho que fica bem para você usar na rotina do dia a dia. E se você não tem acesso a chaco, por alguma razão, o ciprofibrato, onde você mora, está mais barato, aí pode usar o ciprofibrato. Tem o bezafibrato também, né? Que tem 200, 400 miligramas. Eu confesso que eu não tenho prática com bezafibrato, eu realmente uso mais... Também não. Só não pode, a dica da prova é o genfibrosil, né? De sempre. Não, é, pelo amor de Deus. O genfibrosil é o seguinte, você só ouve falar dele... Para falar mal. É para falar mal. Para dizer que não pode associar de jeito nenhum com a estatina. Exatamente. Só para isso. Porque o metabolismo tem uma interferência maior e é contraindicada a associação, né? No genfibrosil não pode. E o melhor para associar com a estatina seria o fenofibrato, certo? Isso. Por conta que dessa interação metabólica ser menor, né? Ali na metabolização do fígado, tem menos interação do citocromo e aí a chance de você ter efeito adverso, potencialização do efeito de miosite pela estatina é menor com o fenofibrato. Isso, perfeito. Seria mais adequado. A gente fala muito aqui sobre fibrato, Luciano, mas quando a gente estuda hipertri, também fala-se muito sobre ômega 3, certo? Há algum consenso hoje sobre a indicação de ômega 3 para tratar hipertrigliceridemia? Tem, tem. Inclusive, a indicação formal de ômega 3, a indicação em bolo de ômega 3, existe uma indicação, é hipertrigliceridemia refratária. Se você tiver um paciente que já está fazendo dieta, atividade física, está fazendo... Você botou o fibrato, não chegou, não consegue baixar, não responde, você pode tentar o ômega 3, né? A bula, se você for olhar nos Estados Unidos, depois, obviamente, do Reduce, teve essa mudança, mas o VACEPA, por ali, é para tratar hipertrigliceridemia. No estudo Reduce, que foi o estudo do icosapentetil, ele usou em pacientes que tinham hipertrigliceridemia também, não foi assim, usei aqui para melhorar risco cardiovascular. Então, é nesse cenário específico, aí cabe o ômega 3 como um tratamento complementar. Seria pós-fibrato. Isso, pode ser. Aí, bom lembrar isso, não é assim, primeiro tratamento, começou o ômega 3. E são doses altas. Glicerido de 200, 300, começou o ômega 3, não é isso. É na hipertrigrafratária. São doses altas, né? Não é aquela... Não, é porque, enfim, às vezes, o pessoal começa aí, uma ômega 3 que a gente vendo por aqui, pela nossa farmácia, que é uma dose muito pequena, não vai servir, minha gente. Isso. Não vai. Boa. Muitas vezes tem até que importar o ômega 3 para ser um... A gente não tem essa forma purificada mesmo que o Luciano falou do estudo Reduced. A gente não tem aqui. E é bem assim, né? Ainda estamos esperando mais... Mais dados. Com o estudo, né? Com a droga específica. Tem outros estudos com as mesmas doses e que não chegou nesse benefício. Aí tem a questão que o placebo foi óleo mineral. Será que foi o óleo mineral que aumentou o risco no grupo placebo e aí no final deu benefício para o ômega 3? Exato. Muitas dúvidas. E para encerrar, a pergunta que a gente mais recebe no Instagram, que a gente mais recebe também nos cursos quando é aula sobre hipertrigliceridemia é até quando eu devo manter o tratamento farmacológico para hipertrigliceridemia? Considerando aí fibrato, né? Exato. Até quando eu vou manter o fibrato? Comecei o tratamento lá, fenofibrato, 200mg por dia. Até quando eu vou manter? É igual estatina? Só contextualizando. Quando a gente começa hoje, a gente está tendo para tratar alto risco cardiovascular, pacientes de muito alto risco, a gente já fala que é a vida inteira, certo? Isso. Com hipertrigliceridemia, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa porque na maioria das vezes a hipertri é secundária. A gente já tem uma causa por trás. Então, se você resolver aquela causa secundária, por exemplo, o paciente tem obesidade, perdeu peso, está engajado, está fazendo atividade física, está seguindo a dieta adequada, você nesse... Aí o triglicerídeo melhorou, você conseguiu ali chegar, tirar o paciente do risco de pancreatite, você pode tirar o fibrato. Então, o paciente parou de beber, por exemplo, o problema era o etilismo, você pode tirar. Então, resolveu a causa secundária, tira. Claro que se for uma hipertri primária, aí é diferente. Se for uma hipertri primária que está respondendo ao fibrato, aí provavelmente esse paciente vai precisar também do uso indefinido. Mas em uma secundária, não. Lembrar ainda que nessas causas genéticas primárias, a gente tem ainda a hiperquilomicronemia que em geral não responde bem ao fibrato. Então, às vezes, se você tem ali todas as evidências que é uma causa genética, afastei todos os secundarismos, tratei tudo, continua muito alto o triglicerídeo, você tem que diferenciar se é realmente triglicerídeo ou se é quilomicron, porque se for quilomicron, o fibrato, alguns autores até colocam, mas não tem uma evidência de que vai ter tanto benefício nesse caso. Então, até isso cabe na história. Isso, porque o quilomicron vem da alimentação, ele produzindo o intestino a partir da ingestão alimentar. Então, você só vai resolver na maioria das vezes, fazendo restrição calórica, tirando o estímulo para a produção. sendo bem incisivo em relação a isso. Aí, cabe teste genético até para determinar. A gente tem um único agente, que é o Volanesocen. Repete o nome aí, Luciana. É Volanesocen. Para síndrome de quilomicronemia familiar. Esse é aquele paciente que fica fazendo um pancreatite de repetição. Aí é um quadro bem mais grave. Geralmente, ele vai ter outro, aquela história de xantoma eruptivo. Vai ter uma série de alterações que vão chamar a atenção para uma doença primária. Agora, se você tem uma causa de hipertria, primeiro, como uma hipertria familiar, por exemplo, que não é por excesso de quilomicron, e aí é um paciente que está respondendo bem ao fibrato, aí esse prórgato vai ficar indefinido o fibrato mesmo. Na prática, cabe você fazer um curso de tratamento, faz ele uns três meses, tenta corrigir as outras causas secundárias, cabe dar uma suspendida, ver se ele sustenta uma faixa mais baixa. Se ele suspende, volta a subir acima de mil. Aí, teoricamente, você vai dizer, vai ter que realmente manter. E tem aqueles casos de hipertria secundária na qual a causa não poderá ser removida. O paciente que está usando um antipsicótico atípico, por exemplo. Ah, sim, bem lembrado. Ou então, o paciente que tem obesidade, sinometabólica, e naquele momento não está engajado com o tratamento não farmacológico. Aí vai manter até conseguir engajamento. Vamos falar a verdade, são muitos. Vamos para a vida prática. Vamos falar mundo real aqui. Isso. Mas é diferente, completamente diferente da estatina mesmo, porque na estatina começou, já era, com indicação. Começou com indicação. Às vezes, isso até motiva o paciente, você falar que aquele medicamento poderá ser retirado, se ele colaborar, perder peso, fazer a dieta. Porque também tem um bolso dele aí, né? Mais uma medicação, às vezes usa mais de uma medicação, enfim. É isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram, YouTube, enfim, todas as redes sociais. Até a próxima. Até mais. Até mais.